Aquele Silent Hills PT lá ia ser muito louco, velho. Ai, o que fizeram? Cancelaram a porra do negócio. Acho que essa vai ser a última missão da live, hein? O PES é o único que ainda sobrevive na mão da Konami. Meio que assim ainda, né? Eles já vão tomar no rabo nesse ano porque eles só vão lançar o PES 2021 com uma atualização do 20, não vai mudar nada, é o mesmo jogo. Tanto que o jogo chama Season Update. Eles estão usando os seus esforços para colocar no PES 22 que vai ser com outro motor gráfico, né? Eles já vão ter uma perda de grana por conta de, né, que como vai ser o mesmo jogo, ninguém vai querer comprar o jogo igual, né? Vai ter uma queda boa nas vendas, que já não são boas, né? O PES toma um pau do FIFA em venda. Absurdamente. Agora é ver o que vai acontecer, né? O PES 22 tem que dar certo. A Konami tem que rezar para o jogo ser foda. Senão... A Konami afunda de vez. A Konami vai virar uma cega da vida. E atlravelm. Sabe? Vukancede? Ora, é que não vai ser raro, onde euco elas? Rá recursos? Rá recursos nessa vida. Você vai se preocupar? Mas agora, você vai ser raro após melhores? Vamos lá. O pai staолants deviam fazer para delas nos cinológicas e me perguntam phrase a todos essesiais e aos todos essesimos. Eu disse que todos vocês esses páginos estão olhando e iam dizer o pai vai, eles vão completar meus dicas ou não viram meu dinheiro e aproveitar disso. Ok, sabe? O que o Batman está dizendo é que o pai tem um vejo경ista, sabe? Eles conseguem seen? Víc condes Joanna vejo ao cinaho doija e santa para o outro doveś Quando você vai lá, você vai sair e lidar com eles, sabe? E você vai encontrar como eles funcionam, ok? Ok. Ok. Você quer alguém que você prefere? Não, obrigado. Você é claro? Eu tenho certeza. Ok, respeito. Passe para alguém que nós temos sobre eles. Ok. Olá, King. Boa, Boa, Boa. É, a série é estilo Capcom, né? Acaba porque você achou com os Remakes, né? Tem essa, né? Os Remakes Collection da vida. Nossa. Ah, tem que seguir o cara. Ah. Não curto muito missão assim não, velho. É, tá lá embaixo, né? O que eu estou fazendo aqui em cima? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Segui o cara na manha, né? Na moralzinha. Siga, mas não ataque, tá bom, vou deixar, vou pensar bem nisso. Fica tranquilo. Pegar a arma que se precisar já tá na mão. Tá dando mijão aí, amigão? Que isso? Mijando no corredor, pô? Não, não tenho trocado pra você não, cara. Caraca, quantos andares tem isso aqui, velho? É CDHU isso aqui, né, mano? CDHU. Pistolinha. Detone o traficante e os fornecedores. Beleza, pode deixar. Eu posso continuar jogando todos os dias. Deus te abençoe a cidade. A primeira vez que eu joguei, eu achei que ele falava gado, blast these stitches. Mas aí eu pensei, não faz sentido, né? Aí eu entendi que é city, né? Você não morreu ainda, amigo? Morreu. O que? Se tiver que mudar aí, fala gado. Nós já muda. Ah, não, demorou. Boa, Gas. Boa, boa, boa. Beleza. Eu vou mudar aqui. Valeu, Gas. Boa. Troféu do interior tá rolando? Valeu, Gas. Obrigado. Vou mudar aqui. E aproveitar que a gente fez essa missão e vou encerrar. O jogo já tá salvo mesmo, então... A gente já pode salvar, sair aqui e encerrar. O jogo já tá salvo mesmo. Certo. Meu irmão, Nico. Como você está? Ok. Você e o Batman não temos mais trabalho que precisas de ajuda? Fica super curioso que você tinha que mencionar, não tinha estado no meu irmão Ehhhhh... Onde é... É timing, timing, timing Como umas outras chances? Acho que os dois estão igualados Aparentemente Ivan está curando bem, estou feliz! Dmitry, obrigada por cuidar dessa coisa! Não tem problema! Essa coisa para mim! Conhece a minha irmã Natasha! Muito bom te conhecer! Mikhail! Ei! Meu irmão e Nico! Bom, senta! Tenha uma bebida! Uh, Mikhail, temos algo que precisamos falar! Ok, você pode ter uma bebida! Vamos lá! Não é isso! Não é isso! Mulheres, pode nos dar um minuto? Por favor! Ok! Vá fora! Vá fora! Vá fora! Eu não vou ter muito tempo! Então, o que é isso? Nós temos problemas de policiais! Os bancos ou alguém estão por nós! Sérguei me disse que um amigo de seus em torno disse que eles foram autorizados e eles sabem sobre a pedaço que nós roubamos! Mãe! Quem é o ratão? Não é ninguém! É apenas o jeito que nós estamos comportando! Fazendo muito brilho! Isso foi inevitável! Nós vamos ter que calma as coisas por um tempo! Isso é esse cara! Eu sei que ele é! Eu vi isso em seus olhos! Você sabe? Esse cara! Esse cara que comprou a coke! Mas ele não comprou a pedaço! Esse é Lenny! Ele é meu irmão, não é ele! Sim! Ele é um morano! Sim! Mas ele está bem! Eu não acredito em ele! O que? Eu só te disse! Ele sabe muito! Você! Vá fora! Você é certeza? Você é certeza? Não! Eu não! Agora estou me perguntando se é ele ou você! Ou você! Ou você! Você está em cargo de segurança! Boa trabalho! Boa trabalho! Muito bem, Dmitry! Você é um idiota! Você! Você! Prova-se que você é orgulhoso! Vai! E matem o cara! Não me perguntar a minha orgulha! Então não me perguntar a minha ordem! Ele mora em Quantaná, e você está em Boa! Ele mora lá e me chamar! Eu, pessoalmente! Quando você chegar lá! Micael! Por favor, não faz isso! Calma! Calma! Eu estou te pedindo! Eu disse, calma! Calma! Por favor, não faz isso! Você quer jogar jogos? Isso não é um jogo! Você tem que jogar por as regras! Eu disse, não! Coragem de enfrentar o chefe! Coragem! Tá, tem que ir lá então na Avenida Guantanamo! Se embora então! Eough! Por favor é que vou chorar! Não! Não mas mudarei a mente... Eu zitualmente em Quantanamo à Avenida Guantanamo em V토 Mandou, cala a boca, bonita hein, lá na estação né, opa, segura o carrinho, o carro do GTA 4 é muito sambador velho, você é louco Tá, é lá em cima né, na estação, vai, eu vou deixar o carro aí no meio, não velho, não velho, não velho, o que que eu fiz mano Por que que eu tô com um R2 pra correr, eu tô viajando, por que que eu tô jogando que tem um R2 que, ah tá, jogo de correr O que é o vagabundo, nossa, ele desceu lá mano Desce o cara, pega o vagabundo, pega o cara, vai entrar no banchinho ali Ah, policia, vai, vai, vai dormir, vai Pega o carro Olha pelo rosto xixi Bora, 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 bora Sai a polícia, sai fora Vai ficar bonito agora hein, essa percepção com a polícia Desculpa Nossa senhora, já é difícil controlar o carro, com a polícia ainda atrás, vai ficar lindo Ah é, eu tirei no pneu dele, tá certo velho Tchau Você entrou aqui velho, sério velho Volta aqui velho Volta aqui velho Tá bom o volume, então beleza Isso, bate aí Você acha mesmo que eu vou sair do carro, você acha mesmo? Eita nóis, eu vou morrer, morri, ah, morri Ah Droga Que merda Começamos como a primeira missão? Morrendo E hoje já choveu de madrugada também, então É aquele tempo de inhaca, tá ligado Pra ficar de boa em casa sem fazer porcaria nenhuma Não É LED Micael Fausto Doa Atuando Não É meio que eu fiquei atropelado, só bateu só, vambora Bora Bora Niko, bora Bora, 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 bora Oh droga Ô droga, ô droga, ô droga. Furei o pneu dele pelo menos, tá bom. E não tem por isso no meu encalço. Dan dan, UR, RFR. Caraca, quantos R's? A internet tá melhor hoje aí, Sushi? O que é isso? Ó, aí sim, acabei. Opa, tá difícil isso aqui. O cara tá andando devagar, hein. Explode o carro, então não tira o que tá tomando. Aí, exatamente isso. Tchau menino, já era. Já era. Só foi. Demorou, mas foi. Vai ligar pro Dmitry, não? A polícia. Olá, senhor. Tchau, meu nome. Vânilha Limit. Nico, você sabe o que você fez? Eu segui o senhor Faustin's ordens. Não há muito mais. O cara que você matou foi o filho de Kenny Petrovic. Esse é um homem muito perigoso. Você não vai levar bem-vindo a isso. Como eu era de saber? Você não. Isso é o Mikhail. Eu vou falar com as pessoas e ver o que eu posso fazer. Ah, eu vou pegar o cara. É, o cara matou alguém importante pelo jeito. Pô, Nico, como é que você dá uma dessa? Não, o Hermes Barola é muito mala, velho. Ele tem a fama dele por causa do pai e principalmente por causa do Ceia só. Qual outra coisa grande que ele fez? Nada. Olha o Bruce aí. É que assim, parece que ele... Eu acho que a treta foi dinheiro. Tanto é que uma vez o Marcelo Campos que dubla o Mu e esses caras. O Jabu. Fala, né? Enquanto bronze valer mais que ouro, eu não faço mais nada. Aí já ficou claro, né? Foi alguma coisa assim, a treta. Eu acho que ele queria pagar menos pros caras. Porque teoricamente o foco no Cavaleiros são os Cavaleiros de Bronze e não ouro. Aí ele ficou pistola. Eu acho que foi isso. Mas tem uma treta desse tipo. Eu só não fiz isso aqui. Claro. Tecnófobo. Ludite. Nós temos que te enviar online. É um mundo de oportunidades. Como? Algumas coisas. Ontem eu estava online e descobri um blog sobre mulheres que não gostam de secar. Isso é muito importante. Escute. Eu prometi ao Bruce que eu iria sair com ele. Você pode sair e tirar isso? Entendido. Uh... Ok. Vá para o Twat. E registrar um dos PCs ali. Uma mulher bonita está esperando você. Estou cansado de não poder e-mailar seu césar. E a família está me enviando notícias para você. Brucie! Stopa exercitando! Ok. Vamos... Colocar uns malditos na sorte! V.I.P. style! Vamos! Ele é um cara legal. Esse Bruce é louco, velho. Não é tão legal. Ele é um cara 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 legal. Você não vai pagar? Tem que ficar nisso! R.O.B.A.R.O.B.A.R.. Roubando o carro do Primo hein? Da loja do Primo hein? Como assim? Roubando... O ganha-pão do Primo aí é complicado hein? R.O.B.A.R.O.B.A.R.. Ei, o que está parando o tráfego? O que é isso? Ei, meu nome é Nico. Meu irmão me disse para vir aqui. Romain, ele me chamou sobre você. Ele é tão engraçado. Eu já setei você no computador. É fácil. Só seguem as instruções lá, ok? Nessa Liberty City. Vou pegar esse computador bem no cantinho aqui. É só para ter mais privacidade. O que é que temos na internet do GTA 4? Temos um e-mail aqui. Olha que beleza. Equipe da iFindmail. Ah, responder. O Nico é melhor que digita rapidão, hein? Pô, o cara é melhor que eu, velho. Esse Love Meet aqui depois tem uma missão nisso aqui. Mas é tipo um site de encontro. É tipo um Tinder, né? E aí você pode... Você consegue arrumar os encontros aqui. Umas novas namoradas para o Nico. Usando esse negócio aqui. Aí você vem aqui em encontro. Aí se ela responder aqui, né? E sim, você consegue. Ó, um dólar para usar o computador, hein? Isso aqui é da época da Lan House, né, velho? Lan House bombava. E a missão era isso. Para você usar a Lan House. Baita missão, hein? Cadê? Não dá para ligar para o Little Jacob não? Não dá para... Oh, não! Eu enviado a conta de e-mail. Eu agora estou na linha, em Liberty City, Roman. Boa, cousin. Você conheceu a garota que trabalha lá? Um bom barato de sítios aqui, não? Depois disso. O Roman só sabe falar de peito, né, mano? Impressionante. Boa, merdito. Não, dá para ligar para a Michelle, né? Dá para ligar para o Little Jacob. Pode ligar para o Little Jacob, por favor? Nico, meu irmão Bruce Lee... ...ha exigida essa proposta para nós. Você vai pagar para eu pôr ele full de esteroides... ...e dizer que quão grandes os seus cabos são? Não, ele pode cuidar disso tudo por si mesmo. Bruce Lee é um grande motorista. Ele vai enviar e-mail sobre todas as caras que ele quer... ...e você vai comprar para ele. O que você vai fazer? Vamos lá! Eu estou fazendo uma entrevista! É verdade! É verdade! O Bruce te dá uma lista de carro para roubar e se você roubar você ganha grana. É verdade! Eu lembrei agora o que o... O Bruce te dá de vantagem sendo amigo dele. Verdade! Eu pego seu caro de caras, mano! Ero muito diferente, mano! Que seja geneticamente diferente! Que seja geneticamente diferente! Que seja geneticamente diferente! Oh, essa coisa é terrível! Se eu não me engano, tem o Bruce também no GTA V, na rádio, se não me engano, falando na rádio, eu acho. Tem vários personagens no GTA IV e no GTA V. A Michelle, o Peck McCree, o Bruce... Perdida e sem amor. Bonito o nome da missão, hein? Eu te contei onde ela está, eu não sei por que é um problema. Ei, eu estou fazendo dinheiro todo dia. Quantas vezes eu tenho que te contar? Tenha um olho na garota. A garota é sua filha! Você é um cara terrível! Você é uma garota antiga, eu te vejo em inferno! Algum dia eu te crucifir! Que pessoa bacana com a esposa que ele é, hein? Quanto amor, né? Bom nome. Onde está Dimitri? Ele está ocupado. Ele disse que tinha algo para fazer. Algo? Algo? Deixe-me te contar algo algo. Eu e esse cara, nós estávamos na arma juntos. Nós estávamos na prisão juntos. Nós somos como irmãos! Agora é sempre algo! Sempre algo? Sempre algo, sim. Você quer beber? Não, obrigado. Bem, eu faço. Drogado maldito, hein? Cê é louco. Cê é louco. Você está bem? O que? Mr. Faustin? Não! Estou muito louco! Estou desculpa de ouvir isso. Deixe-me perguntar algo. Você conhece ela? Não! Bom! Porque se você der, eu ia morrer. Por que? Ela é minha filha. Ela é minha filha. Não é desculpa. Eu o trago aqui. Eu o trago. Eu o trago. O que é ela? Olha isso! Olha! Olha! Olha o que eu lhe dei! Sim, sim. Ela é... Ela é... Muito sorte de ter um pai tão amado. Mas... Ela é minha filha. Ela é minha filha. Ela é minha filha. Por causa de você. Você... Ela é minha filha. Ela é minha filha. Claro. Não! Tudo bem! Tem que achar a filhota aí do... Mr. Faustin então agora. Vamos lá. Atrás. Da guria. Para pro eu. Então... O que eu quero fazer? Eu estou a um pai? P Bigomu. Você é minha filha, né... Não, só sentelee. Ah, se você fosse propriedade, então todos os irmãos iriam compartilhar com você. Eu quero você todo para mim. Sai do caminho da filha do Sr. Faustin. F*** você! Isso não é a Rússia, e nós não somos comunistas. Diga ao meu pai, eu posso ver quem eu goste. Eu vou pegar os irmãos e nós vamos citar a sua f***! Sério mesmo? Não é ruim da... Nem virei a moto. Já tá... F*** 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 E aí Até a moto derrapa demais, você é louco OUXA NÓIS Se você nem gira direito a moto já roda Caroto Como é ruim lá de moto, como é ruim lá de veículo nesse jogo né, tudo derrapa impressionante OUXA OUXA Isso aqui é horrível velho OUXA OUXA Ele escapou, ótimo Bacana Essa missão é muito ruim cara, muito ruim de fazer Bom dia Helena, tudo bem? Bem vindo à live, como é que você tá? Queria ir sem moto, não pode ser não Já vamos quebrar o carro agora OUXA Você não vai ver minhas mãos em nada Perdeu OUXA 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 Tá bom OUXA 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 Esse aqui é a volta dele, você tem nada? Opa! Como é ruim? Opa! 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 Eu vou te assustar, cara! Puts... Ah, eu vou de carro agora, aproveitar, vai. Que voado o Nico deu agora, hein? Você é louco. Vamos, vamos lá! Vai passar mais um incêndio, pessoal. Impressionante ele sair vivo, né, Dan Dan 077FY. Oh porca mizéria! Eu não coverei muito. Acho que ela tá me colando. Já tá me colando! Fácil! 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 E aí vai, vamos lá. Tá roladinha. Outra roladinha. Porra, morre, mano. Que isso, velho. Já era. Rasteja, verme. Rasteja. Já era. Agora foi. Você é louco. Tem essa missãozinha aí. Bacana, hein? Pai bacana esse. Tchau. Tchau. Tchau.